No nosso primeiro encontro Um beijo repentino surgiu A entrega foi total Para nós tu sorriu A luz do sol me deixou Começaram os meus tormentos Mil vezes te perdoai Depois dos teus lamentos Se queres voltar Volta agora com o amor Depois de uma história perdida Vem tirar esta dor Se queres voltar Volta agora para a tua mãe O vencedor vale a minha vida Volta agora para a minha mãe Minha solidão tomou conta E a crueldade se vingou Deixaste-me abandonada Pois para ti a vida mudou A rebelde espetou uma espada De ódio no teu coração Não abriste a porta ao amor Fechaste-me desta razão Se queres voltar Volta agora com o amor Fechaste-me uma história perdida Vem tirar-me esta dor Se queres voltar Se queres voltar Volta agora para a tua mãe O vencedor vale a minha vida Volta agora para a minha mãe Se queres voltar Volta agora com o amor 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 Volta agora com o amor